Diferente não! Forró de vaquejando aqui, tu quer menino? Toma nos pés! Sou vaqueiro nordestino, puxa noicão é meu destino Sou o rei das vaquejadas, puxo por берedem menino Ae de garrote gordo, derrubei pelo caminho Valeu, boi! Valeu, vaqueiro no calor da vaquejada, viu povo brasileiro? Valeu, boi! Valeu, vaqueiro no calor da vaquejada, viu povo brasileiro? Valeu, boi! Valeu, vaqueiro no calor da vaquejada, viu povo brasileiro? A minha maior alegria é festa de apartação A meu pai bate-se isso, peço a sua proteção Cachaça e mulher bonita é a minha petição Valeu boi, valeu vaqueira no calor da baquejada que o povo brasileiro Valeu boi, valeu vaqueira no calor da baquejada que o povo brasileiro Valeu boi Valeu boi, valeu vaqueira no calor da baquejada que o povo Sou vaqueiro nordestino, puxa a boi é meu destino Sou rei das vaquejadas, puxa o boi desde menino Porque de garrote gordo derroquei pelo caminho Valeu boi, valeu vaqueira no calor da baquejada que o povo brasileiro Valeu boi, valeu vaqueira no calor da baquejada que o povo brasileiro Valeu boi, valeu boi, valeu boi A minha maior alegria é festa de apartação A meu pai bate-se isso, peço a sua proteção Cachaça e mulher bonita é a minha petição Valeu boi, valeu vaqueira no calor da baquejada que o povo brasileiro Valeu boi, valeu vaqueira no calor da baquejada que o povo brasileiro Valeu boi, valeu vaqueira no calor da baquejada que o povo brasileiro Valeu boi, valeu boi, valeu baqueira no calor da baquejada que o povo brasileiro Mas eu nasci e me criei no laudo do cabalo Mas de repente eu fui parar na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor E eu queria correr, mas ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela ou a paquejada E precisava lá como todo a clavô É com a mão pra cima cantando hoje, vai, vai! Mas eu não largo a minha sinal E hoje eu bebo apaixonado Primeira a paquejada e depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha sinal Hoje eu bebo apaixonado Bora, Juliano! Uhul! Lindo do paredão! Olha o lugar do chupinamento! Vai! Mas eu nasci e eu nasci e me criei no laudo do cabalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui parar na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor E eu queria correr, mas ela não me apoiava E o relacionamento desandou Mandou escolher ela ou a paquejada E precisava lá como todo acabou Vamos lá em cima, diga hoje Mas eu não largo a minha sinal Vai, 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 vai! Primeira a paquejada e depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha sinal Hoje eu bebo apaixonado Primeira a paquejada e depois ela Diferente, não, estranho Renome de Marjora Esporte Olha o bonitão De olho no telão Tava pensando em desistir da minha profissão Trocaram meu quarto de milha por qualquer carrão Largaram a bota, a escola e também minha cela Os atentos, bermuda, dizem, sinto sempre vela Mas quando eu percebo a paquejada e derruba a boi Desistro de tudo e deixo pra depois A minha vida é essa e eu não quero outra Aperta a luva, entrou na pista Só no modo capa louca Vai, manda a boi Abre a porteira, solta o touro O barqueiro tá preparado Manda a boi, manda a boi Pode ser vinte e cinco, arroba O meu cavalo é testado Olha aqui, manda a boi Abre a porteira, solta o touro O jocelo tá preparado Manda a boi, manda a boi Pode ser vinte e cinco, arroba O meu cavalo é testado Safona no beck É pra balançar entre meu lado A dona dos bois Nathalie Rocha, D Equipe WSAD Oh, perto de rango Tava pensando em desistir da minha profissão Trocaram meu quarto de milha por qualquer carrão Largaram a porta, a escola e também minha cela Usa bem os bermuda, dizem, sinto sempre vela Mas quando eu pensei, baquejada e derruba a boi Desisto de tudo e deixo pra depois A minha vida é essa e eu não quero outra Aperta a lua, entrou na pista, chão no modo cavalo, cavalo Manda a boi, manda a boi Abra a porteira, solta o touro O barqueiro tá preparado Manda a boi, manda a boi Pode ser vinte e cinco, arroba O meu cavalo é testado Manda a boi, manda a boi Abra a porteira, solta o touro O barqueiro tá preparado Manda a boi, manda a boi Comprovado, Nathalie Rochettigal Alô, mister, quem existiu? Alô, mister, quem existiu? É pra tocar no paredão É pra tocar no paredão A maquejada tá rolado Os paredão tão tocando As meninas tão nascendo E os caras tão tudo olhando Desce do cavalo Desce do cavalo M.C. Chicletinha Desce do cavalo Olha quem desce do cavalo Pra curtir no paredão Sabutina de couro Com a caneca na mão O chapéu tá na cabeça E ó, menina, tão no chão Vai, desce do cavalo Pra curtir no paredão Vai, desce do cavalo Vai, desce do cavalo Pra curtir no paredão Vai, desce do cavalo Alô, Pedro Militão Paulinho de Conca Natan Queiroz Isso é tua cara, Natan Isso é música pra quem tem juízo Eu disse a maquejada Tá rolando os paredão Tão tocando As meninas tão nascendo E os caras tão tudo olhando Desce do cavalo Pra curtir no paredão Vai, desce do cavalo Júnior de 20 É diferente É diferente É diferente É diferente do cavalo E usa putinha de couro Com a caneca na mão O chapéu tá na cabeça E as meninas tão no chão Desce do cavalo Vai, desce do cavalo Pra curtir no paredão Vai, desce do cavalo Vai, desce do cavalo Pra curtir no paredão Sua música ponta Alô, tudo cedo É meu fenômeno Minha coisa linda Manda mais uma pra nós Que nós vamos falar de amor Ei, 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 ei Boiada Celo, cavalo, vaqueiro Começou a vaquejada Ei, ei, ei Boiada Ouvir dia mais ou menos Essa não trocou por nada Eu não gosto mesmo dessa vida E ninguém me faz E a minha alegria É verbo e na nuada Pegar de pôr pesado De estalar um cartão Estar de roupa Colado Toma banho de silva Eu recebo engajelada Tira gosto do matão Vem forró Aperto play Abra a mar e solta o som Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei Boiada Ouvir dia mais ou menos Essa não trocou por nada Ei, ei, ei Ei, ei Boiada E essa não trocou por nada Ei, ei, ei Ei, ei Boiada Marque e entrega o mix Fora, Júlio Machado É nóis Me amei Me amei Arrocha, menino Bota mais uma pra nós aí Vai Perguinho Pedrinho, pega sal É o que, São Luís É o que, São Luís Repá Reprancha Repá Separa Tá ligado Arrocha Arrocha Cadê tu, Gêzinho? Ei, Salsichão Consuelito Quando eu entro na pista Mancinho Mancinho Abriu Na faixa Reprancha Sabe aí o livro Quando abre Repá Reprancha Repá Separa Tá ligado? O meu cabaleste Luca Falou Olha Mancinho Abriu Na faixa Reprancha É de cara Sabe aí o livro Quando abre Repá Reprancha Repá Separa Tá ligado? Que maneiras Naiane Rodrigues A melhor lanche E do Brasil Quando eu entro na pista O gato temido Navalo Partou de mim É sonso na caminhonete Depois com a mulherada Cachaça tá na canela Pro meu caminhão Eu arrasto a mais bela Pra fazer amor com ela Pro meu caminhão Eu arrasto a mais bela Pra fazer amor com ela Pra fazer amor com ela E o batisteira Grita bem que o boi Tá na cancela Aê, meu cabalo Carigal O meu cabalo É de louca Pa louca Mancinho Abriu Na faixa Repá Sabe aí o livro Quando abre Repá 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 Separa Tô ligado O meu cabalo É de louca Pa louca Mancinho Abriu Diogão Diogão Sabe aí o livro Quando abre Repá Reprancha Repá Separa Tô ligado Que que é isso, hein, pai Poxa vida, hein Agora Chama Chama pra dançar agora Bem coladinha Vai Pai Vai A todo momento Lembro de você Tentar esquecer É difícil demais Abra Abra tua porta Me assina de volta O que mais importa É amar 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 Olhar De volta Quente Teu corpo Carente Bonito Sedutor Não sei seguir Ó, independente Mas fica na gente A marca do amor Sem o teu carinho Não sei onde vou Perdido estou Preciso te ver Meu amor Eu quero Adoro Aceito Não vai ser desse jeito Que eu vou te perder Meu amor Eu quero Adoro Aceito E não vai ser desse jeito Que eu vou te perder Alô, pé da burra Amiga, o pé da burra Tá aí, ó Já disse que eu ia mal Cordeiro Vai, cirana, vai Vai, caca no sal Segura, salve Toda vez que cê vem me ver Eu não sei o que fazer Pra te agradar Cê tá que sabe dar prazer É difícil de viver Sem se abraçar Gosto de te ver Perto de mim Nosso amor E não tem fim É um pouco que me faz saber Desejo de querer Não mais parar Enquanto meu coração bater Cê sei que vou beber Só pra te amar Gosto de fazer Você feliz Nosso amor é flor Que tem raiz Toda vez que você vem me ver Na vontade de parar o tempo Esse tempo que não alcança É de passar Quero sempre ter o teu amor Quando mais tem o marido eu quero Ver a minha vida inteira Pra te amar Todo tempo é flor Pra te amar Todo tempo é flor Pra te amar Que tem raiz Toda vez que você vem me ver Que tem raiz Toda vez que você vem me ver Porque asま sight Foi você que me fez sonhar Como eu sonhei Quando eu te avistei Pela primeira vez Me apaixonei Pelo seu olhar Seu olhar fazer Seu olhar pagueiro Fez este vaqueiro Se apaixonar Foi você que me fez sonhar Como eu sonhei Vou te procurar Enquanto encontrar Quero te abraçar Com um prazer Acabar de vez Com a solidão Tu fez a razão Desse meu bem Foi você que me fez sonhar Como eu sonhei Louco sonhador Me perdi de amor Já nem sei quem sou De tanto te amar Me pegou de jeito Acertou meu bem Um tiro perfeito Sem esperar Sem esperar Quem tem uma viola Só chora se quiser Quem tem uma viola Só chora se quiser São seis cordas São seis cordas Pra amarrar uma mulher E depois prender Dentro do meu coração Pra depois calar A boca do violão Os maus olhos Os maus olhos Os maus olhos Derrubam qualquer paixão Morena parceira Do cabelo cacheado Meu laço de fita Já laçou meu olhado E agora Quero ser seu namorado Morena parceira Do cabelo cacheado Seu laço de fita Já laçou meu olhado E agora E agora Quero ser seu namorado Quem tem uma viola Só chora se quiser São seis cordas São seis cordas São seis cordas Pra amarrar uma mulher Quem tem uma viola Só chora se quiser São seis cordas São seis cordas Pra amarrar uma mulher E depois prender Dentro do meu coração Pra depois calar A boca do violão Os maus olhos Os maus olhos Derrubam qualquer paixão Morena parceira Do cabelo cacheado Meu laço de fita Já laçou meu olhado E agora E agora Quero ser seu namorado Morena parceira Do cabelo cacheado Seu laço de fita Já laçou meu olhado E agora E agora Quero ser seu namorado Pum 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 Se você não escutou esse solinho É porque você não está vivendo direito Mas você está no lugar certo Não sou de ficar Olha que sem um beijo eu sei Do corpo tá difícil, deixa eu te falar Eu vou fazer jejum de amor Pra provar o que eu sinto Quer saber eu tô arrepentido Porque não falei de seu E das frases de amor que não falei No nosso cobertor Sentimento proibido até parece E quer saber eu necessito Fala pra mim Natal! Sua boca é minha Sua boca é minha Oh mira minha E o que que as duas tão fazendo tão sozinhas? Ai, 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 ai Boca minha Seu TVT do safadão E não é de margem ou esportes Há mais de dez anos Sempre com as melhores cotações A número um Não, 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 não sou de ficar Mais de uma semana sem amor Sem um beijo Sem teu corpo tá difícil Deixa eu te falar Eu vou fazer jejum de amor Pra provar o que eu sinto Quer saber? Porque não falei de seu E das frases de amor que não falei No nosso cobertor Sentimento proibido até parece E quer saber eu necessito Ter de volta Vai meu Rio Grande do Norte Vai! Vai lá que sua boca é minha E o que que as duas tão fazendo tão sozinhas? Sua boca é minha Oh turma ali, oh E o que que as duas tão fazendo tão sozinhas? Vem pro lounge do safadão que cabe em todo mundo A gata endoidou E deu uma empina de mim A gata endoidou E deu uma empinadinha Empina, empina, empina E agora eu me doidei E também vou fazer com ela Agora eu me doidei Oh joadio se empina nela Empina nela, empina nela Empina nela que no dia 3 de fevereiro Nós tamo lá em Caruaru Empina nela, empina Empina, empina nela Alô Natal Tem que ser com a mão pra cima Joga e diz Ei, ei! E aí, ei, 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 ei slammed Aqui dizem que tá bom, 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 bom Hoje era o negão Relaxa, o som já tá ligado E quando começa a tocar ninguém fica parado Relaxa, o Adames Gomes tá me olhando Homens e mulheres e tão todos se pegando Relaxa, o som já tá ligado E quando começa a tocar ninguém fica parado Relaxa, e eles são gravações, né gravações? Vai! E a gata aí, e a gata aí doidô E a gata aí doidô Empina em mim, empina em mim Empina em mim, empina E agora eu me doidei E também vou fazer com ela Agora eu me doidei E também vou fazer com ela Empina nela, empina nela, empina nela, empina nela Empina nela, empina nela, empina nela Empina nela, empina nela Podinho! Quem gostou pode fazer barulho pra nós Eu abro os meus olhos e vejo nascer de sol No quarto ainda sinto seu perfume pelo ar Sua marca de batom não tirei do meu lençol Viagem, pensamento, ouvindo barulho do mar Aqui na cabeceira uma foto de nós dois Reliço as mensagens todas do meu celular Pensava em casamento, mas eu deixei pra depois Por não conseguir enxergar nos teus olhos a verdade Faltou, foi sinceridade Eu me entreguei por inteiro e vai bem né Eu vou passar uma borracha nas linhas da nossa história Eu quero ver esse estádio inteiro com a mão pra cima e fazendo assim ó Vem, vem, vem Além de um copo cheio E vem pro meu alge, vem Que hoje tem, vem meu bem Vou lá ver lá em casa com o champanhe só nós dois Tocando o DVD do Safadão e mais ninguém Ou não conseguir enxergar nos teus olhos a verdade Faltou, foi sinceridade Eu me entreguei por inteiro e vou ser pela verdade Vou passar uma borracha Vou passar uma borracha Jogando a rapaz, campeões E apagar com cachaça o que ficou na memória Segura a voz e deixa eu vir na tela de novo Vem pro... Eu quero é terminar Então vem, vem pro meu alge Vem, que hoje tem Vem meu bem O after lá em casa com o champanhe Que é a cara pegada que nós tamo aqui no Rio Grande Agradecer a turma lá atrás ó Tô de olho em vocês aqui viu Muito obrigado pela participação Pelo carinho, as mãos levantadas Um beijo, obrigado A próxima é uma das que eu mais gosto do TBT 2 Eu vou me dar um tempo Pra ajeitar as minhas confusões Vou rejeitar as suas Eu tô perdendo tempo, tempo, tempo Te esperando aqui nesse sofá Eu compro as horas pra te encontrar O café esfria, o cigarro apaga O sentimento nasce, desce e acaba E o tempo vai passando E o vento leva tudo Natal não duvida não, tá? Não duvide nunca Mas só de amor Em uma só voz Canta comigo, Natal E aí, e aí Não precisa me acompanhar Já sei o caminho da porta Que fique claro pra você que agora vai ser pra valer Muito obrigado, Natal Muito obrigado, Natal Te esperando aqui nesse sofá Eu conto as minhas confusões Eu conto as horas pra te encontrar Eu conto as minhas confusões O café esfria, o cigarro apaga Eu conto as minhas confusões Eu conto as minhas confusões Eu conto as minhas confusões Que fica claro pra você que agora vai ser pra valer Pra valer Pra valer Muito obrigado Diz a lenda que muitos e muitos anos atrás Um casal que se amava contra a vontade dos pais Se encontravam escondidos na escuridão Eram guiados pela força da sua paixão Era um amor vencendo o medo, eles guardavam segredos A sete chaves no seu coração Deus ouvindo as preces daquele jovem casal Resolveu lá do céu, lhe mandaram mais lindos sinal E num instante uma luz iluminou o céu E ele prometeu olhando em seus olhos de mel O mundo inteiro vai saber que foi o nosso amor que fez nascer Se tem alguém apaixonado, canta comigo agora Pra iluminar Pra iluminar Uma vez por mês a lua cheia vai brilhar Lendas e mistérios e o amor eterno Que nem mesmo tempo foi capaz de apagar Foi assim que aconteceu Um amor que não morreu Diz a lenda que muitos e muitos anos atrás Um casal, um casal que se amava contra a vontade dos pais Se encontravam escondidos na escuridão Eram guiados Eram guiados E num instante uma luz iluminou o céu E ele prometeu olhando em seus olhos de mel O mundo inteiro vai saber que foi o nosso amor que fez nascer A lua cheia no céu E pra iluminar Quem quiser amar Que não morrer Que não morrer Aí eu digo assim ó Amor só de mãe Paixão só de Cristo E quem quiser me amar Que sobra Se olhar pra trás Vai perceber Vai ver que hoje eu tô melhor do que você Olhando no meu rosto só vê sorriso E dentro do meu peito só tem amor Perdeu! Tadinha! Cuspiu no prato que você comeu Agora vem dizer que mudou Chora e diz que tá arrepentida Meu amigo Buda Tamo junto! Alguém curou as feridas que você Me joga a mão e diz Eu! Vai passando de fim Que eu tô amando outra pessoa Eu tô de boa Eu tô de boa E vai passando de fim Que eu tô amando outra pessoa Eu tô de boa Eu tô de boa Vai passando de fim Que eu tô amando outra pessoa Eu tô de boa Eu tô de boa Vai passando de fim Que eu tô amando outra pessoa Vai! Oh! Perdeu! Uma chance que a vida me deu Cuspiu no prato que você comeu Agora vem dizer que mudou Chora e diz que tá arrepentida Modesta parte Modesta parte eu estou feliz Alguém curou as feridas que você deixou Olha que eu tô todo Eu tô de boa Vai passando de fim Que eu tô amando outra pessoa Eu tô de boa Eu tô de boa E vai passando de fim Que eu tô amando outra pessoa Eu tô de boa Eu tô de boa Eu tô em Natal Passando de fim Que eu tô amando outra pessoa Eu tô de boa Eu tô de boa E vai passando de fim Em nome de Marjo Esportes, as melhores cotações A número um é a do WS E se olhar pra trás vai perceber Annaline, um beijo especial pra você E a do WS 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 E a do WS